Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa sobremesa de abacaxi. No creme vocês vão precisar de meio litro de leite, duas caixas de creme de leite, uma lata de leite condensado, doce de um abacaxi, esse doce eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, e duas colheres de sopa rasa de amido de milho. Aqui na minha panela com o fogo desligado eu vou colocar o leite condensado. E o amido de milho. Misture até dissolver todo esse amido. Prontinho, olha como que fica. Acrescente o leite, o creme de leite e o doce de abacaxi. Ligue o fogo. E agora eu vou ficar aqui mexendo, sem parar de mexer até engrossar. Ele não vai ficar aquele creme muito grosso, ele vai ficar bem ralinho. E agora eu vou ficar aqui mexendo. Nosso creme já engrossou, agora eu vou deixar ele aqui por mais 5 minutos para cozinhar bem esse amido. Nosso creme já está pronto, desligue o fogo. Vou mostrar para vocês como que ele fica. E quando ele esfriar ele vai ficar bem mais cremoso. Transfira para um recipiente. Cubra com um plástico, deixe bem rente ao recheio. E deixe esfriar. Para a montagem do nosso pavê, vocês vão precisar do creme frio, biscoitos de amido. Aqui eu tenho a calda que sobrou do nosso doce de abacaxi, que eu vou usar para molhar os biscoitos. E um refratário. Então eu vou começar colocando um pouquinho de creme aqui no fundo. E espalha. Molho os biscoitos na calda. Molho os biscoitos na calda. Venho com o creme e espalha. E espalha. E vou fazer esse processo até finalizar todo esse creme. E espalha. E espalha. E finalizo a última camada com creme. E espalha. E espalha. E espalha. E espalha. Agora para finalizar vocês vão precisar de coco ralado, um pouquinho do doce de abacaxi e cerejas Essa decoração é opcional, fica do gosto de vocês Então eu venho, coloco o coco aqui por cima Coloco um pouquinho do doce de abacaxi E finalizo com a cereja Cubra com papel alumínio E leve na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês Nosso pavê já gelou, agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia Mais um pedacinho Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos E ativem o sininho 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 Obrigado.